Se já não fosse tarde eu voltava lá Ia tentar dizer o que eu esqueci E apesar de tudo não é novidade Enquanto o tempo passa Espero que um dia a gente suba no altar Seguir os nossos trilhos Ser feliz, ter vários filhos Um quintal com um mini-ramp E umas plantinhas pra cuidar Vamos pra Lha Grande em julho Correr, esquecer de tudo Ver o mundo mais azul Pelados na praia do sul Me dê amor Vamos curar Não pense em nada agora Já passou da hora Eu quero tanto Te fazer sorrir Mesmo que seja tarde Vale acreditar Viver não é só sorte ou azar Vou te pegar de jeito E com todo o respeito Até teu ex vai ter que concordar Daqui eu já consigo imaginar Que essa é a nossa história Tudo tem a sua hora Eu sei que as coisas boas Vão chegar se eu esperar O mundo às vezes é injusto O lucro é bem menor que o custo E mesmo sem nenhum real Vamos ser felizes no final Me dê amor Me dê amor Vamos por ali Não pense em nada agora Já passou da hora Eu quero tanto Te fazer sorrir Me dê amor Me dê amor Vamos por ali Não falta muito agora O sol já foi embora E o teu sorriso é que me faz sorrir E o teu sorriso é que me faz sorrir